Alô meu Nordeste querido, alô meu Brasil, tem alguém apaixonado aí? Segura! Esse é o Corrozão, estouro de boiada, ao vivo pra você! Essa vai pra galera apaixonada, valeu! Se um dia o cara lhe oferecer amor, como eu será mais um em sua vida! Não cometa os mesmos erros que nós dois, não faça de escravo em sua vida! Você pode ser cruel e não amar ninguém, mas um dia você vai se apaixonar também! E aí vai contender tudo que eu senti, vai viver o que eu vivi e vai sofrer também! Vai aprender a não machucar ninguém, não ferir os sentimentos verdadeiros! Vai ser melhor assim, e vai lembrar de mim, das palavras de amor, que eu jurava ser fiel a vida inteira! É isso aí, esse é o mais novo sucesso, o Corrozão, estouro de boiada, ao vivo! Ô galera apaixonada! Você pode ser cruel e não amar ninguém, mas um dia você vai se apaixonar também! E aí vai compender tudo que eu senti, vai viver o que eu vivi e vai sofrer também! Vai aprender a não machucar ninguém, não ferir os sentimentos verdadeiros! Vai ser melhor assim, e vai lembrar de mim, das palavras de amor, que eu jurava ser fiel a vida inteira! Vai aprender a não machucar ninguém, vai aprender a não machucar ninguém, não ferir os sentimentos verdadeiros! Vai ser melhor assim, e vai lembrar de mim, das palavras de amor, que eu jurava ser fiel a vida inteira! Vai ser melhor assim, e vai lembrar de mim, das palavras de amor, que eu jurava ser fiel a vida inteira! Vai ser melhor assim, e vai lembrar de mim, das palavras de amor, que eu jurava ser fiel a vida inteira! Vai ser melhor assim, e vai lembrar de mim, das palavras de amor, que eu jurava ser fiel a vida inteira! Vai ser melhor assim, e vai lembrar de mim, das palavras de amor, que eu jurava ser fiel a vida inteira! O meu pobre coração, você sabe que sempre te amei, procure entender o meu pobre coração! Pois eu me bato forte por você, nessas horas você sabe que é difícil esconder Quando eu me bato sentindo saudade, eu fico aperreado sem saber o que fazer Quando eu me bato sentindo saudade, eu fico aperreado sem saber o que fazer Menina, olha nos meus olhos, você vai ver as marcas da paixão Menina, olha nos meus olhos, você vai ver as marcas da paixão Você sabe que sempre te amei, procure entender o meu pobre coração Pois eu me bato forte por você, nessas horas você sabe que é difícil esconder Quando eu me bato sentindo saudade, eu fico aperreado sem saber o que fazer Quando eu me bato sentindo saudade, eu fico aperreado sem saber o que fazer Abre-se as porteiras, que vem passando o forrozão, estouro de boiada Puxa o fogo, seu poder Menina, olha nos meus olhos, você vai ver as marcas da paixão Menina, olha nos meus olhos, você vai ver as marcas da paixão Você sabe que sempre te amei, procure entender o meu pobre coração Pois eu me bato forte por você, nessas horas você sabe que é difícil esconder Quando eu me bato sentindo saudade, eu fico aperreado sem saber o que fazer Quando eu me bato sentindo saudade, eu fico aperreado sem saber o que fazer É, essa é a galera mais apaixonada nesse meu Brasil A galera do forrozão, estouro de boiada A minha vida por você eu já troquei, tudo de bom eu te dei Não sei mais o que fazer, meu bem As nossas vidas foram feitas lá pra outra Quando agora você chega dizendo que não quer mais me ver Comigo você viveu muito tempo e agora vem dizendo que não quer o meu amor Com isso nada agora mais importa Você sai e fecha a porta no meu peito picador Com isso nada agora mais importa Você sai e fecha a porta no meu peito picador A minha vida não é mais a mesma desde que você me deixou aqui Você se foi e me deixa no peito Com a grande saudade que não dá pra explicar Meu bem, o tempo passa Você chega dizendo que não quer nada A minha vida está arruinada Sem o teu amor não sei mais o que fazer Meu bem, o tempo passa Você chega dizendo que não quer nada A minha vida está arruinada Sem o teu amor não sei mais o que fazer Volta, meu bem E vem dançar na pisadinha A pisadinha no sucesso Porrozão, estouro de boiada Vamos dançar Até furar só no sapato A minha vida com você eu já troquei Tudo de bom eu tentei Não sei mais o que fazer Meu bem As nossas vidas foram feitas uma pra outra Quando agora você chega dizendo que não quer mais me ver Comigo você viveu muito tempo E agora vem dizendo que não quer o meu amor Com isso nada agora mais importa Você sai e fecha a porta no meu peito picador Com isso nada agora mais importa Você sai e fecha a porta no meu peito picador A minha vida não é mais a mesma Desde que você me deixou aqui Você se foi e me deixa no peito Um águia de saudade que não dá pra explicar Meu bem, o tempo passa Você chega dizendo que não quer nada A minha vida está arruinada Sem o teu amor não sei mais o que fazer Meu bem, o tempo passa Você chega dizendo que não quer nada A minha vida está arruinada Sem o teu amor não sei mais o que fazer Esse é o Forrozão Estouro de boiada ao vivo Segura! Aí tem alguém que nunca chorou por amor Segura! Eu choro! E daí? Quem é que nunca chorou por amor? Esse é o Forrozão Estouro de boiada ao vivo Depois de tanto tempo Ainda sinto que meu peito dói Com saudades de você E tudo aquilo que não tenho mais Perdi você e já vim da razão Meu coração você levou Hoje fiz essa canção Pra falar do meu amor Eu choro e daí? 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 Passei a minha vida inteira Procurando por você Para se até brincadeira Te encontrar e te perder Passei a minha vida inteira Passei a minha vida inteira Passei a minha vida inteira Procurando por você Para se até brincadeira Encontrar e te perder Eu choro e daí? 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 Eu choro, todo homem chora Quem é que nunca chorou por amor? A minha sanfona chora Ou sanfolinha choradeira Chora vai! Esse é o forrozão estouro de boiada Depois de tanto tempo Ainda sinto que meu peito dói Com saudades de você De tudo aquilo que não tenho mais Perdi você e ainda vim da razão Meu coração você levou Hoje fiz essa canção Pra falar do meu amor Eu choro e daí? 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 Passei a minha vida inteira Procurando por você Para se até brincadeira Te encontrar e te perder Passei a minha vida inteira Procurando por você Para se até brincadeira Encontrar e te perder Eu choro e daí? Eu choro e daí? Eu choro e daí? Esse é o mais novo sucesso O forrozão, estouro de boiada Apaixonando de norte a sul desse país Valeu galera forrozeira Abra as porteiras, meu Brasil Pra receber o forrozão, estouro de boiada Você é a minha flor, meu perfume certo Coisa linda que brotou, que brotou, que brotou Você é a minha flor, meu perfume certo Coisa linda que brotou, que brotou, que brotou Quero me enrolar nos teus cabelos Te namorar o ano inteiro e desfrutar do teu sabor Também quero mergulhar no teu sorriso E te levar ao paraíso e com você fazer amor Chega mais Zé Barros Vem cantar pra essa galera forrozeira desse meu Brasil Afinal você é filho da terra Afuque os bolos da Rio de Janeiro E vamos embora, o estouro de boiada Você é a minha flor, meu perfume sedutou Coisa linda que brotou, que brotou, que brotou Você é a minha flor, meu perfume sedutou Coisa linda que brotou, que brotou Quero me enrolar nos teus cabelos Te namorar o ano inteiro e desfrutar do seu sabor Também quero mergulhar no seu sorriso Te levar ao paraíso e com você fazer amor Eita, forroso maravilhoso Alô, meu povo nordestino Olha o filho da terra se desmanchando Com os tomos de boiada Eita Quero me enrolar nos teus cabelos Te namorar o ano inteiro e desfrutar do seu sabor Também quero mergulhar no seu sorriso Te levar ao paraíso e com você fazer amor Quero me enrolar nos teus cabelos Te namorar o ano inteiro e desfrutar do seu sabor Também quero mergulhar no seu sorriso Te levar ao paraíso e com você fazer amor Meu amigo Naldinho Ribeiro Muito obrigado de coração por esse maravilhoso convite Deus lhe abençoe, meu amigo Continue puxando esse foco maravilhoso Nos quebrados do sertão Alô, Juninho Vem cantar pra essa galera forrozeira Deixa comigo Naldinho Ribeiro Esse é o Forrozão Estouro de Boiada Tem alguém apaixonado aí? Eu quero ouvir você falar de amor Eu quero ouvir você apaixonada E ter você louquinha de amor Nunca te deixar por nada E ter você louquinha de amor Nunca te deixar por nada Eu quero ouvir você apaixonada Alô, galera do meu Brasil Vem curtir juntinho com a gente É o Forrozão Estouro de Boiada Puxa o fone Naldinho Ribeiro Eu quero ouvir você falar de amor Eu quero ouvir você falar de amor Eu quero ouvir você apaixonada Eu quero ouvir você apaixonada E ter você louquinha de amor Eu quero ouvir você apaixonada Eu quero ouvir você apaixonada Foi por amor que olhou nos meus olhos Foi por paixão que beijou minha boca Foi com carinho que deitamos juntos E te deixei louca Quero dormir a contar com você Quero te dar muito amor e prazer E ser feliz para sempre Eu e você Valeu galera pelo carinho Esse é mais um sucesso do Forrozão Estouro de Boiada Essa é a sanfona choradeira do Naldinho Ribeiro Puxa o fone Nini Foi por amor que olhou nos meus olhos Foi por paixão que beijou minha boca Foi com carinho que deitamos juntos E te deixei louca E te deixei louca Quero dormir a contar com você Quero te dar muito amor e prazer E ser feliz para sempre Eu e você Essa é a mais nova pisadinha do sucesso Quero te dar muito amor e prazer Quero te dar muito amor e prazer Ai que vontade de se ver de novo Não vejo a hora de te abraçar Eu tô doidinho pra ficar contigo Agarradinho nunca mais largar Ai que vontade de ganhar seu beijo Esse beijo Esse beijo a gente viajar Rola na grama na beira do rio Amar gostoso depois descansar Assim pudesse eu pedir É um tempo pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Eita, sanfoninha choradeira Chora pra essa galera apaixonada Desse meu Brasil Estouro de boiada ao vivo Ai que vontade de ganhar seu beijo E nesse beijo a gente viajar Rola na grama na beira do rio Amar gostoso depois descansar Assim pudesse eu pedia O tempo pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora Porque eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos aproveitar, galera Vem pra cá, meu amor Aí tem alguém afim da sarvoneirão? Segura! Vem pra cá, meu amor Se eu já fui seu amor Se eu já fui seu amor Liga que não E se disser que sim Liga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância Quero ver a distância irata Dessa vez conseguir maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Eu quero ter paz ingrata Ô mulher ingrata e fingida Forrozão, estouro e boiada ao vivo Se alguém lhe perguntar Se eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância irata Dessa vez conseguir maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora Eu vou embora Percebeu forrozão Estouro e boiada Segura 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 Você só tem 13 anos Chave de cadeira Não dá no meu plano Pra te encarar Menina linda, você é muito nova ainda Vê se me deixa em paz E não brinca assim comigo Já tô de couro ferido Minha mão me satisfaz Não vá pensar que sou cabra de peia Mimina o teu amor é chave de cadeia Não vá pensar que sou cabra de peia Mimina o teu amor é chave de cadeia Segura! É menina, o teu amor é chave de cadeia Segura, pião! Esse é o Forrozão Estouro de Boiada ao vivo! E aí vai o alô pra galera forroseira do meu Brasil Curtindo o Forrozão Estouro de Boiada Você olhou pra mim e ficou afim de me namorar Você só tem treze anos, chave de cadeia Não dá nos meus planos, dá pra te encarar Menina linda, você é muito nova ainda Vê se me deixa em paz E não brinca assim comigo Já tô de couro ferido Minha mão me satisfaz Não vá pensar que sou cabra de peia Mimina o teu amor é chave de cadeia É chave de cadeia É chave de cadeia Segura! Essa é o Forrozão Estouro de Boiada ao vivo Alô meu Brasil Segura! Essa é pra recordar e se apaixonar Foi! Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir? Que eu de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir? Que eu de perto vi antes de dormir? Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros, onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir, agora estão longe daqui. Onde estão teus olhos negros, onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir, agora estão longe daqui. Chorando eu saí pelo mundo Perdido sem saber aonde ir Queria que soubesse o quanto eu te amo E quero ter você só pra mim Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Eu de perto de antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? E eu de perto de antes de dormir Agora estão longe daqui Não tenho mais prazer, é só tristeza Não tenho mais razão de viver Não perco a esperança de te encontrar um dia Que terminasse o meu viver Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? E eu de perto de antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? E eu de perto de antes de dormir Agora estão longe daqui É o forrozão estouro de boiada Ao vivo Aí tem alguém afim de ir no forrodo aí dentro Se tiver, pode vir Esse é o forrozão estouro de boiada ao vivo Segura, pião Fui convidado com o forró Tava grande o movimento O sanfoneiro chegou A polícia pulou dentro O terreiro só ficou Dois patudo e o rapugento Porque ninguém deixou entrar Começaram a xingar Era um tal de aí dentro Tá que pariu Aí dentro Fresca é tu Aí dentro Agora é lá Aí dentro Homem vai te reiar Aí dentro Eu já tô puto Desse jeito Eu não aguento Apagaram a luz Aí dentro Começou o fuzoei Aí dentro O couro vai comer Aí dentro Não vou com medo No forrodo aí dentro Se alguém tá feliz No forrodo aí dentro Pode vir Esse é o forrozão Estouro de boiada ao vivo Fui convidado com o forró Tava grande o movimento O sanfoneiro chegou A polícia pulou dentro No terreiro só ficou Dois patudo e o rapugento Porque ninguém deixou entrar Começaram a xingar Era um tal de aí dentro Lá vai cadeira Aí dentro É garrafada Aí dentro Dedo no zóio Aí dentro Pulei depois Lá de dentro Varete e macho Desse jeito Eu não aguento Só tem mulher barbada Aí dentro Macho de chifre Aí dentro Tem baitolão Aí dentro Quebraram o meu violão Aí dentro Sai com nojo No forrodo aí dentro Eu nunca mais Vou no forrodo aí dentro Aquilo é lugar de louco Esse é o forrozão Estouro de boiada ao vivo É estouro É estouro, é estouro de boiada Puxo o voinal de um ribeiro Não, eu não quero ver você Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Tirou o meu sorriso Contigo Me mata de prazer Vem 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 logo Sem demora Já estou contando as horas O meu corpo está carente de você E esse é o forrozão Estouro de boiada ao vivo Cansei de me dar por demais A esse falso amor Que me roubou a paz Tirou o meu sorriso O meu amanhecer As noites são frias Não dá pra viver sem prazer O quarto está vazio Esperando você Te quero do meu lado Se for meu castigo Me deixa amar você Vem Me leva ao paraíso Faz amor comigo Me mata de prazer Vem 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 logo Sem demora Já estou contando as horas O meu corpo está carente de você Vamos nessa, Maldinho Que a galera quer dançar forró ao vivo Essas são as sanfonas apaixonadas Do forrozão Estouro de boiada De um lado Naldinho e beijo Do outro Cício Maturi Puxa o fone, menino Mulher guarduda Porroseira e atrevida Sou teu amor E só você é minha vida Máquina quente No chamego e no prazer Meu amor só dá você Na hora do vamos ver Máquina quente No chamego e no prazer Meu amor só dá você Na hora do vamos ver Ela é gostosa É boa azuda É forno quente Me incendeia Ai ai Quartuda Ela é gostosa É boa azuda É forno quente Me incendeia Ai ai Quartuda Remexe Remexe Quartuda Balança Balança Máquina quente Que a galera Está só na mão Ai ai Quartuda Deixa eu socar Você Quero ver você Remexe Quando eu socar Você Ai ai Quartuda Deixa eu Socar Você Quero ver você Remexe Quando eu Socar Você Ela é gostosa É boa azuda É forno quente Me incendeia Ai ai Quartuda Ela é gostosa É boa azuda É forno quente Me incendeia Ela é gostosa, é boazuda É forno quente, me sentei Ai, 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 quartuda Ela é gostosa, é boazuda É forno quente, me sentei Ai, 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 quartuda Ela é gostosa, é boazuda É forno quente, me sentei Ai, ai, quartuda Ela é gostosa, é boazuda É forno quente, me sentei Ai, ai, quartuda Vamos embora! Ai, quartuda Ô, pipi, é poderosa Puxa o bólis e sumaturi Dali na sanfone Eu ouvi o ribeiro Valeu, galera! Eu queria saber uma coisa de vocês Aí tem alguém Que adora fazer o amor selvagem Estômio de boiada Ao vivo! Essa é pra você Que adora fazer o amor selvagem Por você, meu coração Bate igual ao martelo Seus beijos são chicotadas É o açoide que eu mais quero Encostado na barranca Ou no tronco de morão Acuado na trincheira Vem no mar o meu coração Amor selvagem Tô querendo de você Se você não me der logo Sou capaz de enlouquecer Amor selvagem Tô querendo de você Vem amor Me dá ligeiro Antes de eu me enfurecer Te quero agora Aqui ou no meio do mato Vou a casco de cavalo Pra botar você no chão Quero te ter Se estribuchando na poeira Tira a roupa bem ligeira Se não corto com o facão Amor selvagem Tô querendo de você Se você não me der logo Sou capaz de enlouquecer Amor selvagem Tô querendo de você Vem amor Me dá ligeiro Antes de eu me enfurecer É O negócio aqui é mais que ele É amor selvagem Estou de boiada Segura a pião Te quero agora Aqui ou no meio do mato Vou a casco de cavalo Pra botar você no chão Quero te ter Se estribuchando na poeira Tira a roupa bem ligeira Se não corto com o facão Amor selvagem Tô querendo de você Se você não me der logo Sou capaz de enlouquecer Amor selvagem Tô querendo de você Vem amor Me dá ligeiro Antes de eu me enfurecer Depois de tudo Tem passarinho cantando Nós no rio se banhando E em traje de Adão Te namorando Vou morder no teu cangote Meu coração Tapa e note Eu não quero Para mais não Amor selvagem Tô querendo de você Se você não me der logo Sou capaz de enlouquecer Amor selvagem Tô querendo de você Vem amor Me dá ligeiro Antes de eu me enfurecer Segura peão Esse é o forrozão Estouro de boiada Pra você E aí povo do forró Esse é o forrozão Estouro de boiada ao vivo E depois o forró do aí dentro Eu não quis nem saber Fui por aí Furei o buraco dela Furei, furei, furei O buraco dela Furei, furei, furei Furei o buraco dela A mariquinha tava louca De vontade de levar uma furada Por isso me convidou Eu fui correndo Todo o seio de malícia Pra fazer a mariquinha Sem medo e não senti dor Mas eu furei, furei O buraco dela Furei, furei, furei O buraco dela Furei, furei, furei O buraco dela Furei, furei, furei O buraco dela Ela queria uma coisa diferente Usar um brinco decente Do povo se admirar Mas o buraco na orelha Ela não tinha Eu furei a danadinha Pra ela poder usar Mas eu furei, furei O buraco dela Furei, furei Furei, furei O buraco dela Furei, furei Furei, furei O buraco dela Furei, furei Furei O buraco dela Eita duas sonfonas Soladeira Sonsonfona Liciso, Maturina O de um ribeiro Esse dois sonfoneiras Abusados Segura a morena Meu filho Ela queria uma coisa diferente Usar um brinco decente Do povo se admirar Mas o buraco na orelha Ela não tinha E eu furei A danadinha Pra ela poder usar Mas eu furei Furei O buraco dela Furei, furei Furei O buraco dela Furei, furei Furei O buraco dela A mariquinha Ficou cheio De alegria Foi comprar Bisoteiria Pro buraco Inaugurar Eu que pensava Numa coisa Diferente Aquele desejo Ardeiro Só veio Me sufocar Mas eu Furei Furei O buraco dela Furei 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 Furei O buraco dela Furei 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 Essa é a pisada gostosa do corrozão Estouro de boiada ao vivo Segura a morena Não sobe não Porque senão Eu furo o buraco dela Valeu galera pelo carinho Vamos ficando por aqui Vamos socar o último sucesso Um shotão pra vocês Botei o cabresto nela Rua Abre as porteiras meu Brasil Que vem passando Um forrozão Estouro de boiada Segura a pisada Mulher mandona Não tem homem que aguente Quer ser a dona Faz aquela marcação A toda hora Tira o sossego da gente Eu não aguento Tanta apurrinhação Cassei um jeito De lidar Uma canseira Já fiz um trato Acertei tudo com ela Joguei o laço Puxei forte Amarrei Dessa vez eu lhe rei Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Assim eu dormei a fera E taquei o cabresto nela Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Assim eu dormei a fera E taquei o cabresto nela E taquei o cabresto nela O cabafoxo da moleza Ela aproveita Um tintinho Puxei chato sem parar Mas se pisar fora Do caque ela chateia O dia inteiro Não para de apurrinha Meu camarada Vou lhe contar um segredo Eu faço tudo Mas não sei viver sem ela Joguei o laço Puxei forte Amarrei Dessa vez eu lhe rei Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Assim eu dormei a fera E taquei o cabresto nela Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Assim eu dormei a fera E taquei o cabresto nela É, se sua mulher é uma fera Bote o cabresto nela Esse é o porrozão Estouro de boiada Ao vivo O cabra frouxo da moleza Ela aproveita Um tititinho Puxei chato sem parar Mas se pisar fora Do caque ela chateia O dia inteiro Não para de apurrinha Meu camarada Vou lhe contar um segredo Eu faço tudo Mas não sei viver sem ela Joguei o laço Puxei forte Amarrei Dessa vez eu lhe rei Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Assim eu dormei a fera E taquei o cabresto nela Botei o cabresto nela Botei o cabresto nela Assim eu tomei a fera E taquei o cabresto nela E taquei o cabresto nela Depois que eu botei o cabresto nela Ela come aqui ó Na palma da mão Botei o cabresto nela 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti